MEN'S EXPLAINING HOMEM EXPLICANDO O que quer dizer isso? Esse tema é usado quando um homem fala com uma mulher E fala, e está explicando ali De algo que ela saiba De algo que ela até é entendida E ele faz isso assim, sem às vezes pensar Então isso pode ser feito de duas formas Ou de uma forma, como eu falei, inconsciente, normal Ou de uma forma autoritária, meio grosseira Como geralmente os homens são com as mulheres Tipo, dizendo que ele saiba mais que ela Então seria esse MEN'S EXPLAINING O homem explicando algo do qual a mulher já sabe Mas aí tem muitas coisas para nós pensarmos Ou seja, depende de quem nós falamos Como falamos, do que falamos Porque muitas vezes nós não sabemos Se o outro sabe do assunto que nós estamos ali colocando Às vezes nós não sabemos Então a gente acaba falando Porque nós temos uma coisa Nós gostamos de aparentar que sempre sabemos mais que os outros E aí a gente acaba falando Como se fala às vezes Mais que a boca De forma natural De forma tranquila Então a gente tem que pensar Nessas coisas que nós estamos fazendo Ou seja É natural às vezes isso acontecer Numa conversa normal Que está todo mundo ali falando Isso deve acontecer muito Esse tal de MEN'S EXPLAINING E não só o MEN'S EXPLAINING Exatamente Deveríamos usar também o termo WOMEN EXPLAINING Exatamente Porque quantas mulheres Não gostam de falar Daquilo, né De colocar para nós Daquilo que os homens já sabem É a mesma coisa Então os dois lados fazem a mesma coisa É claro que a gente deve evitar o desrespeito A grosseria Mas a gente tem que evitar também o que? O radicalismo Ser ferro e fogo Nós temos que pensar mais nisso Então assim Todo mundo na verdade Quer se colocar E quer sempre mostrar Que sabe mais que o outro E isso vai virar Um sei o que Explaining o tempo inteiro Ah, não é isso aí gente Então MEN'SPLAINING Se dá essa conotação De um homem Se colocar mais com a mulher E falar de algo que ela já sabe E acaba dando encrenca Porque se a mulher é muito feminista Muito maluquinha Ela vai achar ruim isso Mas temos que ser mais tolerantes Temos que levar a vida mais no humor Temos que entender as pessoas E não ficar aí com radicalismos E apontando dedo Não sei o que É entender Isso vai ocorrer o tempo inteiro Porque muitas vezes como eu falei A gente nem vai se dar conta E as vezes a gente faz isso Até então de brincadeira O que é normal Como eu falei Sem ser desrespeitoso Sem ser grosseiro Natural A coisa vai acontecer Mas como eu disse Vamos usar todos os termos Explaining e impossíveis MEN'SPLAINING HOMON'SPLAINING E por aí vai Porque todo mundo no fundo Sempre mete o dedo na vida do outro Sempre quer meter e falar Que sabe mais que o outro Essa é a verdade É isso aí gente Vamos ficando por aqui Que venham aí Mais Fala Terráqueos Deixem os seus comentários Deixem os seus likes Deixem perguntas Deixem questionamentos Não se esqueçam de se inscrever No nosso canal E também Nosso Pirandelos Todas as quartas E todas as sextas Com nostalgia É isso aí gente A gente volta no próximo Fala Terráqueos Até mais Tchau 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 Tchau